Viu? A gente ficou daqui é bala, bala! Viu? Pau no cu, arrombado! Não vai tocar aqui não, viu? Missipose aqui na Bahia é bala! Não dá bala, hein? Não dá bala, hein? Missipose! Não dá bala! 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 Catrista calma, viu? Passa nada! Passa nada! Passa nada! Ó, pose! Aqui pra você, ó, viado! É bala, viu? Pau no cu! Coisa aqui na Bahia nada é, rapazão! Pau no cu, pau no cu... Tchau! Pau no cu, pau no cu... Pau no cu... Tchau, tchau!